Olá, a ideia hoje vai ser uma decoração numa caixa de MDF, ideal para você vender ou presentear. Estou utilizando aqui essa caixinha, vou tirar as ferragens. Para a pintura interna eu utilizei o verde capim-limão, vou pintar somente as laterais da caixa e da tampa também. E sempre depois que eu passo o pincel, eu venho com um rolinho de espuma para tirar as marcas do pincel. Lembrando de lixar após a primeira demão. Aqui a caixa então já está adiantada e aqui nas laterais do lado de fora eu utilizei o azul counter. Vou utilizar também esse papel SD 1310, é um papel de scrapbook da Litoarte. Vou utilizar esse barrado de flores, posiciono. E fiz a colagem utilizando uma cola branca extra forte. Aqui eu fiz a colagem com a folha inteira, se você preferir você também pode recortar. Aqui eu utilizei então a folha inteira e já dobrei para fazer também a colagem aqui na lateral da caixa. Lembrando que para fazer a decupagem dessa caixa eu utilizei dois papéis desse de scrapbook. Aqui a gente tem que ter atenção para ver se o papel ficou bem colado. Então eu venho com uma espátula de silicone, passo sobre o papel, depois eu tirei então o excesso com a tesoura. Vou fazer o mesmo trabalho nas outras laterais utilizando a outra parte do papel. E depois da colagem eu passei uma lixa de unha para tirar as rebarbas. No fundo da caixa eu colei a parte do meio do papel. E no interior da caixa e da tampa eu também fiz uma colagem. Vamos lá para tirar as rebaras. 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 Agora, com a tinta da cor marrom tabaco, uma escova de dente molhada na água, eu peguei um pouquinho da tinta e fiz uma chuva americana no interior da tampa e no interior da caixa também. E para limpar aqui as bordas da caixa, peguei um pedacinho de esponjinha, molhei na tinta verde e vou passar aqui, como você está vendo aí, sobre as bordas. Essa técnica é bem bacana, que impede que você suja aí o lado de fora ou o lado de dentro da caixa, ela pega somente mesmo a parte da borda. E dessa maneira eu corrigi então a sujeirinha. E aqui do lado de fora, na tampa, eu fiz um trabalho utilizando esse extenso da Litoarte, é o STR251, vou utilizar essa parte aqui de estamparia. Utilizei também a massa acrílica, essa massa é da Litoarte, lembrando que esse material tem disponível lá na minha loja Arte Brentan, estou deixando um link aí no box de informação. Depois que eu fiz, eu limpei aqui as laterais. Aqui então eu vou trabalhar primeiro nas duas laterais, depois eu acelero a secagem e trabalho nas outras duas. E aqui depois que a tampa secou, eu vim com uma lixa. Lixa de madeira 220, lixei bem sobre a textura com a mão leve, aqui é somente para tirar as asperezas ou alguma pontinha que tenha ficado, para deixar a textura bem uniforme. Depois passei um paninho macio para tirar o pozinho da textura e pintei com a tinta PVA da cor branca. Aqui na tampa eu dei duas de mãos. Aqui na tampa eu dei duas vezes. Com a tampa já seca agora eu utilizei o amarelo África Peguei um pincel bem úmido na água, bem molhado na água Peguei a tinta bem aguada e dei batidinhas em alguns lugares aqui da tampa Depois eu vim com um pano molhado com água e fui tirando o excesso da tinta Dessa maneira a minha intenção aqui foi deixar a tampa manchada Acelerei a secagem E depois eu vim com um pincel de cerdas duras e um pouquinho da tinta branca E vou fazendo uma pátina aqui para realçar a textura E depois eu vou fazer uma pátina aqui Agora aqui na caixa eu utilizei um pedacinho de esponjinha Um pouquinho da tinta azul country e faço um esfumado ao redor de toda a caixa Menos aqui na borda na parte de cima Aí eu faço aqui nas laterais e no fundo da caixa E aí E aí Para a decoração Vou utilizar esse chipboard Vou pintar com as mesmas cores que eu utilizei aqui nesse projeto Que é o amarelo, o marrom, o azul country E aí Amém. Depois que eu passei a tinta, eu vim com a pátina metálica prata e ouro. E vou passando assim em alguns lugares sobre o coração e sobre os arabescos. Para o acabamento, eu utilizei um verniz acrílico brilhante. Passo no interior e do lado de fora da caixa também. Vou passar primeiro aqui no interior utilizando um pincel macio. Depois eu vim com um rolinho de espuma para tirar as marcas do pincel. Agora eu vou para a decoração da tampa. Colo aqui esse aplique. E antes de continuar a decoração, eu vou colocar as ferragens. Estou utilizando hoje pezinhos de metal. Troquei o puxador da caixa por um outro que combinasse mais com essa proposta. Para colocar os pezinhos, eu utilizo sempre um pouquinho de cola instantânea para ele ficar preso. E depois eu venho posicionando os parafusos. E ficou assim a caixa então com todas as ferragens já colocada. Agora eu vou terminar então a decoração da tampa. Utilizo aqui uma tag de metal dourada e um chatom dourado também. Colo um sobre o outro aqui no coração. No arabesco eu coloquei aqui um amarradinho de cordão dourado e uma fita marrom número zero. E uma rosinha de papel. E ficou assim gente a caixa. Eu adorei essa caixa, achei que ela ficou super charmosa, uma caixa muito linda. Espero que vocês também tenham gostado. Está aí uma ótima inspiração para vocês fazerem e venderem aí ou dar de presente. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem ver mais propostas assim com caixas de MDF. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.